Nayara Moura está acompanhando o trabalho dos bombeiros que estão procurando por um idoso que desapareceu há cinco dias desde que saiu de casa. Aí ó, essa câmera de segurança registrou o idoso saindo de casa há cinco dias no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia. Depois disso, ele não foi mais visto e os bombeiros estão buscando aí próximo, aí mesmo, na região, Nayara? Oloares, isso mesmo, a gente está no Jardim Guanabara 2, numa região de mata, nessa mesma região que ele foi visto pela última vez. Nessas imagens de câmera de segurança que ele aparece, na verdade, caminhando, olha para baixo algumas vezes, mas segue uma linha reta. Essa foi a última imagem do senhor Valdivino de Souza, de 87 anos. E, na verdade, são sete dias violores. Ele sumiu na última sexta-feira, a família comunicou e, desde então, o Corpo de Bombeiros vem fazendo buscas aqui para tentar encontrá-lo. Eu vou começar agora com o capitão Jean Carlos, que ele vai falar mais para a gente como está sendo esse trabalho do Corpo de Bombeiros, porque os bombeiros dividiram em áreas aqui para tentar encontrar o seu Valdivino, que, inclusive, sofre de Alzheimer, por isso que a família está desesperada. Como tem sido esses dias de busca, capitão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A nossa equipe está sendo concentrada aqui nessas buscas, próximo ao local onde a família disse que, possivelmente, ele pode ter entrado ali. Buscando as imagens das câmeras de segurança ali, vimos ele passando, com a camiseta azul, de chinelo ali, para a região aqui do Guanabara 1 para Guanabara 2. Ele entrou no meio dessa mata aqui, então, foi, primeiramente, inicialmente, ele foi visto por um cabo do exército, que retirou ele do local do exército e conduziu ele de volta para a rua. Depois que ele conduziu de volta para a rua, ele não teve mais visão desse senhor. Então, ninguém mais ali na região, próximo a essa câmara de segurança, ou da rua ali, que finaliza esse setor aqui, teve contato visual com esse senhor. Mediante as informações aí, solicitadas pela família, nós já providenciamos essa busca. A partir de sexta-feira, o dia que foi identificado, esse sumiço, né? Nós estamos com a equipe fazendo uma triagem aqui, na região próxima ao local onde foi visto pela última vez. Inclusive, Olores, o Corpo de Bombeiros usa da tecnologia para tentar ajudar, como o uso de drones, e também do reforço dos cães, farejadores do Corpo de Bombeiros. Eles estão ajudando nessas buscas, daqui a pouco eu volto a falar com o senhor, mas eu vou falar agora com a soldada Tainara, que ela vai explicar para a gente como que é esse trabalho de busca dos cães, que tem dado uma força. Agora, eles estão no momento de descanso, já trabalharam bastante, são duas meninas, duas fêmeas aqui, tem uma no carro. Deixa eu pedir antes de conversar com a Tainara, para o Sidney mostrar aqui, a outra cadela, está no carro ainda, gente? Vamos mostrar ela aqui, que eles estão descansando um pouquinho, ó, aqui, que lindeza, está descansando um pouquinho, para depois continuar esse trabalho de buscas pelo seu Valdivino. Vou conversar com a soldada Tainara, então, que ela vai explicar como que é esse trabalho com os cães. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A equipe de cães aqui, ela está utilizando mais um recurso, os cães como mais um recurso da busca terrestre, né? A gente está fazendo varredura das áreas de proximidade de onde ele foi visto pela última vez. Não temos certeza de entrada nesse ponto, é uma possibilidade, por isso a gente está trabalhando com cães de venteio, cães que eles vão, qualquer odor humano que tiver passado nessa área, eles vão rastrear, farejar, e se tiver a vítima aqui, nos levar até a ela. Para o pessoal de casa entender, não é aquele tipo de busca com cães, que o cão, ele sente o cheiro de uma peça de roupa, por exemplo, e vai em busca desse cheiro específico dessa pessoa, não. Esse cão, ele vai em busca de humanos, por onde humanos teriam passado. Exatamente. Como a gente aqui não tem visualização de um ponto exato de entrada, a gente não vai trabalhar com cão de odor específico, a gente vai trabalhar com cão de venteio, que seja por onde ele tenha passado, caso esse cão passe próximo, caia no cone de odor dessa vítima, ele vai nos levar até ela. Tá certo. Obrigada, soldado. A gente vai deixar os cães fazerem um trabalho agora, porque eles já descansaram, Luares, e daqui a pouco eles vão começar, né, agora, eles vão começar esse trabalho. Ela estava me explicando que eles têm que ir com os cães até na ponta, porque aqui onde a gente está já é uma área contaminada com o cheiro de humanos, né? Tem eu, tem o Sidney, tem o Célio aqui, então tem toda a nossa equipe que, na verdade, já contaminou essa área. Por isso que eles vão ser soltos para lá, um pouquinho mais longe. Enquanto isso, eu vou continuar conversando com o Capitão Jean para falar justamente desse trabalho. Existe um prazo? Até quando que vocês continuam essa busca? Como que é feito esse trabalho também junto com a família? Porque a família está bastante desesperada, né, Capitão? Afinal de contas, ele morava com a esposa, ele tem 87 anos e ainda sofre de Alzheimer. Com essas informações que foram passadas pelos parentes, nós estamos buscando, fazendo essa busca aí, então vamos fazer mais ou menos ali de 7 até 10 dias. Não tendo uma novidade ou outra informação de alguma imagem que é possível ver ele, então vamos encerrar a busca com 10 dias até que apareçam as novas informações. Por enquanto, nós estamos aqui nesse local, pode ver aí pelas imagens, que é um local muito fechado, mata, capim alto, né, a mata está próxima daqui, nós vamos tentar chegar até na mata. Primeiramente, nós estamos fazendo busca nas proximidades aqui com os cães, né, no solo. Nós estamos tendo também uma equipe nossa que está ali margeando o rio ali, o meia-ponte ali, né, subindo o sentido ali da perimetral até na barragem do João Leite lá em cima, né, está com uma equipe ali de 4 militares também, subindo próximo à margem do rio ali, que tem a possibilidade, se ele tiver passado por aqui, conseguir passar por esse capim fechado e chegar até na proximidade ali do rio ter caído lá, pode ter essa possibilidade também. Então nós trabalhamos com essa possibilidade, então a equipe também está fazendo essa busca lá. A população também pode ajudar, né, se tiver alguma informação pode ligar para o Corpo de Bombeiros? Positivo. Ligar o 193 lá, se alguém visualizar, na TV está mostrando a imagem desse senhor aí, né, se alguém tiver visualizar esse senhor aí, a princípio ele estava de chinelo, né, utilizando uma camiseta azul, se alguém visualizar um senhor com essas características, pode ligar o 193 aí, que a gente de imediato vai até o local para tentar identificar se é esse senhor mesmo. Capitão, muito obrigada, vou deixar o senhor continuar o trabalho, parabéns aí pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, porque, Oloário, o seu Valdivino, de Souza Ramos, tem 87 anos, então ele desapareceu na última sexta-feira, tem uma semana, ele estava de bermuda verde e camiseta azul e sandálias. A última vez que ele foi visto foi nesse vídeo que a gente tem aí dele caminhando perto de onde a gente está aqui, de onde o Corpo de Bombeiros está fazendo as buscas, inclusive com a ajuda dos cães farejadores. Quem tiver qualquer informação, ligar 193. A família realmente está muito desesperada, porque ele é idoso, né, tem 87 anos, sofre de Alzheimer. Só para lembrar que aqui também tem o uso da tecnologia, tem drone aqui mapeando essa região, olhando do alto para ver se encontra algum vestígio do seu Valdivino, ou até mesmo de alguma peça de roupa, sandália, qualquer coisa que ele possa ter deixado no meio do caminho. E como ele sofre de Alzheimer, às vezes alguém encontrou com ele pedindo ajuda. Se alguém estiver vendo essa reportagem também, por favor, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193. A gente continua acompanhando esse caso, uma família muito desesperada em busca desse senhor de 87 anos, que sofre de Alzheimer e desapareceu na última sexta-feira nessa região do Jardim Guanabara 1 e Jardim Guanabara 2. A gente continua acompanhando, né, se você tem, viu, tem alguma informação, consegue ajudar a família de alguma forma. Olha aí, essa é a última imagem, né, registrada, ele passando ali devagar, né, com a mão no rosto ali na região do Jardim Guanabara, região norte de Goiânia. Ele tem Alzheimer, né, é 87 anos, então se você viu esse homem, é só você entrar em contato através do 193, né, também aí ajudar o Corpo de Bombeiros a localizar esse homem que está desaparecido. Teria sido visto ali próximo ao Batalhão do Exército, né, onde inclusive teria tentado entrar em direção à barragem do João Leite, né, mas foi orientado a sair de lá, né, então não se sabe mais, né, por onde ele foi, para onde ele foi, e se você tem informação, ajudar a família. Obrigado, viu, Nayara. A gente continua acompanhando, qualquer novidade você pode voltar a chamar a gente aqui no Balanço Geral. A gente continua acompanhando, né, então vamos lá.